Música Ué, esta vida é cruel É ela que me obriga a gastar tinta num papel É um desabafo que nasce Que não aguenta mais Sou relatos reais Eu não estou morto mas estas feridas são fatais As rimas são apenas um aos restos mortais Ué, é demais Aquilo que se passa à minha volta Porque o sofrimento vê bater à minha porta A vida dura no passado e no presente não melhora A tuga é uma ilusão Os cotas estão a sair embora Tentar a sorte lá fora Porque ela aqui não sorriu É por isso que o meu cubico Hoje está mais vacio Mas não sou o único a lidar com o sofrimento Vai umas niggas também estão neste tormento Eu não aguento Saber que esta dor não se apaga com o tempo A vida é uma guerra Estás sempre na merda Quem vive na selva tem que ser uma fera É só miséria e mais miséria Que deixa a gente séria Obrigada a não ser séria Niggas no hustle a fazer pela vida Pai um bonds e pacotes de guisa Portas fechadas não há outra saída É porque a life boy é mesmo fodida Eu sei que és duro mas não és de pedra Partilha a dor que o teu coração carrega Man é triste Mas é verdade Pai umas niggas estão a lutar contra a saudade Bebem Então se a manhã não viesse É o remédio crucial para aliviar o stress Álcool, fumo, muita jamberia Niggas sem juízo vão para casa ao meio dia Não ponço o dedo Dá um desconto Eu já sofri mas para isto não estava pronto Não ponço o dedo Dá um desconto Eu já sofri mas para isto não estava pronto É só sofrimento, é só sofrimento Ou é esta vida cruel que me deixa assim É só sofrimento, é só sofrimento Esta merda continua e não chega ao fim É só sofrimento, é só sofrimento Ou é esta vida cruel que me deixa assim É só sofrimento, é só sofrimento Esta merda continua e não chega ao fim Para todos aqueles que esta vida tem sido cruel Shit, shit Esta merda eu não sei É só sofrimento, é só sofrimento Ou é esta vida cruel que me deixa assim É só sofrimento, é só sofrimento Esta merda continua e não chega ao fim É só sofrimento, é só sofrimento Ou é esta vida cruel que me deixa assim É só sofrimento, é só sofrimento Esta merda continua e não chega ao fim